Sonhar com cobra, o que significa sonhar com cobra? Vem comigo, eu falo pra você sem enrolação. Vem comigo! Sonhar com cobra significa, de forma geral, fidelidade entre você, suas amizades ou até sua vida sexual. Significa também muito libido alto, é uma fase libido altíssima. Ou seja, você vai estar mais propensa a relações ou então vai estar com aquele foguinho esse, querendo dar uns beijos na boca, isso. Tem muito a ver com sonhar com cobra. Hoje eu vou te passar diversos significados que os sonhos com cobra podem trazer pra você e sua vida, considerando que sonhar com esse animal pode ser um pouco assustador e desanimador. Isso porque a cobra é um animal que causa muito medo em diversas pessoas, considerando que ela é rasteira e venerosa. Porém, você vai ver nesse vídeo que muitos dos sonhos com cobra podem ser mais sinais positivos na sua vida e te ajudando a enfrentar obstáculos ou lembrando de novidades que estão por vir. Vem comigo! Se em seu sonho você viu uma cobra muito grande, saiba que seus amigos são fiéis. Sim! Porém, se a cobra é de tamanho mínimo, previna-se contra possíveis traições. Quando quem sonha tem uma cobra enrolada no pescoço ou no corpo, liberte-se e viva plenamente com responsabilidade e prazeres da vida sexual. Vem comigo! Continuando! Uma cobra rastejando pelo chão em seu sonho é aviso para que preste mais atenção aos seus signos de amizades. Tem com certeza alguém sugando a sua energia e o seu tempo. Alguém não é tão sincero quanto você acha que aparenta. Atenção! Ver uma cobra dentro de casa sabe a que a traição às vezes ocorre no seio familiar. Se em seu sonho a sua cama havia uma cobra, seria bom inovar em sua vida sexual, sim. Ver cobras em árvores no seu sonho ou em qualquer lugar alto. Pode ser um prédio ou pode ser em cima de um muro. Sim! Seria bom você prestar atenção. Há contentas judiciais que podem surgir nas próximas semanas. Quando você sonhar com cobra de muitas cabeças, é aviso para que não se envolva com paixões passageiras. Resista à tentação ou você pode se arrepender depois. Tá bom? Se você conseguiu no seu sonho livrar-se de cobras, saiba que também se livrará da presença de pessoas invejosas. Mas no seu sonho, você não conseguiu se livrar das cobras, atenção! Cuide-se! Traições rondam o seu ambiente de trabalho e você pode estar perdendo dinheiro nos próximos dias. Cuidado, meu ser de luz! Caso no sonho você tenha matado a cobra, saiba que o sucesso profissional não demorará. E o projeto que você tem em prática é momento certo de colocá-lo para prosseguir. Atenção! Se você viu uma pessoa sendo picada por uma cobra, a vitória sobre o seu inimigo está garantida. Porém, se você foi o picado pela cobra, fique atento. Passará por reverso financeiro. Atenção! Ver ou ser o encantador de cobras ou serpentes, quer dizer que você terá vida longa e sua saúde está tranquila. Atenção, meu ser de luz! Se você viu um ninho de cobras, olha só agora. Se você apenas viu e não pisou nele ou tocou, sinal que um problema pendente será resolvido em breve. Caso tenha sentido ameaçado, tenha pisado nas cobras no ninho, cuidado com perdas ou traições no trabalho, na amizade ou na vida amorosa. Estou dizendo que você vai ser pai ou vai ser mãe, mas talvez a sua família, alguém tenha uma criança nos próximos dias, meu ser de luz! Vem comigo! Meu ser de luz, quero deixar claro para você, caso você queira saber em detalhes qual foi realmente a interpretação do seu sonho, deixe nos comentários detalhes para mim. Eu ajudo você a interpretar, que você não fica sem interpretação. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho, não importa como foi, com quem foi ou aonde foi seu sonho. Eu respondo seus comentários em um ou dois dias no máximo. Se inscreva no canal, faça a pergunta, o YouTube me avisa, eu respondo você. Vem comigo! Sonhar com cobra-naja, significado o que significa sonhar com cobra-naja. Os sonhos com cobra-naja podem ser positivos ou negativos, dependendo do que acontece neles, tá bom? Sonhar com cobra-naja te picando em um sonho, significa que em breve você passará por um problema financeiro grave, irá atrasar muito os seus planos futuros. Sonhar com cobra-naja, que você mata a cobra-naja no sonho, significa que onde você está matando ela, pode sim vencer os obstáculos da sua vida. Por piores que sejam, ao matar a cobra-naja em sonho, você vai matar todos os seus obstáculos da sua vida. Sinal ótimo, meu ser de luz! A cobra-naja é um clássico do misticismo e do ataque letal. Seu veneno é mortífero e o mais poderoso entre todas as serpentes. Se você sonhou com uma cobra-naja, é sinal de alerta, pois um perigo inevitável está chegando. Se ela estiver te observando, quer dizer que a qualquer momento você poderá sofrer o mal de alguém próximo a você, que você o considerava uma pessoa muito próxima e jamais imaginaria que essa pessoa pudesse te trair. É isso mesmo que você está vendo o gato dançando na sua tela. Eu fiz isso para chamar a sua atenção, porque eu quero que você curta, compartilhe e se inscreva no canal. Não deixe de ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos. Eu falo muito de astrologia horóscopo. Com certeza, esse vídeo tocou seu coração. Eu mereço seu joinha. Deixe nos comentários qual é o seu signo para você ganhar um coraçãozinho meu e eu respondo todos os comentários. E aí, eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você que vão aparecer na tela aqui, para você continuar vendo nossos vídeos, interagindo com a gente e ver o gato dançante aí. Essa música é maravilhosa. Vem comigo, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Eu sou o astrólogo Michael. Aquele beijo. E eu fui.